União Net 1.233 109 ações evangélicas recebidas na rede unionnet.com de 14 a 20 de outubro de 2023 Siga o canal União Net no WhatsApp Nossa capa é Jadilson Santana, culto missionário no Paraguai A postagem alcançou 448 visualizações Segundo Coríntios 6.13 Numa justa compensação falo como os meus filhos Abram também o coração para nós O problema da associação com os descrentes Esses são os sofrimentos de Paulo Cien, Centro de Entretenimento Missioneiro Quarta-feira Missionária Filme História de Samuel África, Centro de Formação Profissional Hipérbole e do Conhecimento Fatos sobre as Cidades Africanas Cabo Verde, Robson Leandro Eu amo a causa missionária, por isso eu compartilho E o trabalho missionário não para Até que ele venha Missões Cabo Verde Oremos hoje por esses irmãos e irmãs missionários Remar Cabo Verde Moçambique Igreja Evangelica Visão Cristã Só Fala No passado domingo 17 de setembro Tivemos um culto de família Missões O que tem feito Moçambique Aldeia em Macadeira Tanzânia África Fora Jesus Ministro Graça e Paz Trabalha com as viúvas de Engaren Nabor Juntamente com a equipe Vida do Brasil e Suíça Cuba Comemoração e comenta do Dia do Adulto Maior em São José, Maíbeque Samoa Jocum Ministério Escolar no Colégio Faleata Nicarágua Jocum Bruyfides Passamos um tempo tão maravilhoso com as crianças do Ministério Impacto Renzo Franz Culto Unido na Igreja de Novo Tucumbe, no Panamá Porto Rico Movimento Missionário Mundial Evangelização da Igreja Arecibo CPAD News Igreja Museu a batiza mais de 250 pessoas em um dia Francisco Serrapio Tempos importantes da Evangelização Mundial no México Jocum Morelia Evangelismo de Sábado Deus falou sobre a leitura da Bíblia dentro do Evangelismo, no centro da cidade Chile M.M. San Bernardo Evangelismo em la Comuna de La Cisterna Colômbia Betel O Congresso do Panamá é toda uma experiência de mover de Deus M.M. Guangaya, Campanha Evangelística General Gomes Peru M.M. Piura Jovens em Ação Xancay M.M. Evangelismo em Ação As senhoras e senhoras da Igreja de Xancay saíram às ruas do nosso distrito FEC Novo Timbote Evangelismo Criativo e Círculo de Reflexão Paulo da Betânia está viajando para Porto Maldonado Viaja ao Peru Encio hoje às quatro da manhã a minha viagem da Casa Multietnia e apoio à tradução da Bíblia no Paraná de Altaz e Mirim no interior do Amazonas São Juan de Rugianto Colégio Cristiano Internacional Elim Pascali Os Meios da Bíblia Cátia Salvador Não tenho vergonha do Evangelho porque é o poder de Deus Missão América do Sul 22 membros da Igreja Mil Palmeiras em Pucalpa Moito Tchau Móvание Móvite Móvite Móvite